Hey boneca, feliz neneca! Pra você que sentiu falta de Tom Bombadil no filme A Sociedade do Anel, aqui vai uma boa dica! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Estamos de volta para falar de mais um filme independente. Mas antes de tudo, já tasca aquele joinha aqui, dá aquele like para a gente, para a gente subir no ranking do YouTube, nas buscas, né? E se você também não é inscrito, já se inscreve e do lado clica no sininho para ativar as notificações. Aí você vai receber um e-mail sempre te avisando quando tem vídeo novo aqui no TT. Esse vídeo vem para todos que gostam de adaptações. Mas vou mandar um abraço especial para o nosso amigo Ragnar Henrique e todos os Tolkien Talkers lá de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Um grande abraço! O filme de hoje se chama In the Forest of Tom Bombadil. Ele é um filme independente, americano, foi filmado na cidade de Athens, no estado de Ohio. Ele tem 12 minutos desde o começo até o final dos créditos. Na sinopse está escrito o seguinte, Ele é uma adaptação do capítulo na casa de Tom Bombadil, de A Sociedade do Anel, de J.R.R. Tolkien. Ele foi lançado há 5 anos atrás, 4 anos e meio mais ou menos. Ele foi lançado em 17 de dezembro de 2013 no YouTube. Mas ele tem poucos acessos, na minha opinião, ele só tem 75 mil acessos. Então, bora ajudar? Vamos lá! Quem for lá assistir, já coloca a hashtag Tolkien Talk e deixa um joinha, manda uma palavra de incentivo, porque é um filme muito bacana e o pessoal merece ter mais views e mais reconhecimento. Esse filme ainda não tem legendas em português. Vamos ver até se o TT aqui consegue fazer as legendas para o pessoal do filme. Mas, de qualquer forma, se você ler por alto o capítulo na casa de Tom Bombadil, da Sociedade do Anel, você consegue rapidinho entender o que está sendo dito lá. O inglês americano é muito mais fácil de entender do que o britânico. Então, assim, eu que tenho inglês mais ou menos entendi tudinho. É muito bacana, então assim, dá para entender bem. Aqui na descrição do vídeo, do TT, vocês vão encontrar o link para assistir o filme e também vão encontrar o link para duas matérias que eu coloquei aqui. Uma das matérias é a do site, o famoso site TheOneRing.net, TheOneRing.net, e do YubiDigital. O que acontece? O The One Ring é um site muito famoso, porque ele foi criado por fãs na época que o Peter Jackson estava filmando a Sociedade do Anel e tudo mais. Quando começaram a sair os boatos da filmagem do Senhor dos Anéis, os fãs fizeram esse The One Ring aqui. Então, ele contava tudo, dos bastidores, das novidades, tudo o que estava acontecendo. Basicamente, o que o TT vai fazer agora com a série da Amazon. Mas aqui eles falaram muito bem e deram basicamente uma sinopse que eu falei agora na introdução do TT. Se você sentiu falta do Tom Bombadil, essa é a sua chance de ver o capítulo complementar ao filme do Peter Jackson. E aqui no YubiDigital é uma matéria muito legal, é como se fosse um jornal independente, mas também ligada à faculdade de Ohio, onde eles falam tudo sobre a diretora, sobre o elenco. Então, é bem legal, da cidade de Athens. Então, acho que vocês vão gostar. Até as matérias estão em inglês, mas está todo mundo aqui na descrição do vídeo. O foco dessas matérias, em especial da YubiDigital, é a diretora do filme, que é a Hannah Barlow. Por que a Hannah Barlow é tão expressiva? Bom, além dela ser a diretora do filme, ela também faz o papel da Goldberry, ou seja, da Frutadouro. É muito comum em filmes independentes as pessoas fazerem mais de uma função, porque não tem contra-regra, não tem gente para fazer, puxar o cabo. Então, todo mundo faz muitas funções. Mas, no caso desse filme, é ainda melhor. Por quê? Porque a Hannah Barlow, ela assistiu A Sociedade do Anel, do Peter Jackson, ela tinha 12 anos de idade, e ela sentiu falta do Tom Bombadil. Ela leu o livro e sentiu falta do Tom Bombadil. Aí ela falou, poxa, eu vou começar a escrever um roteiro para um filme para eu fazer no futuro. Ela começou a escrever esse roteiro com 12 anos, e aos 16, ela dirigiu o filme. Então, olha que doideira. Ela é super... é um prodígio, né? Ela começou com os 12 anos e aos 16 ela conseguiu dirigir. Então, a Hannah Barlow dirigiu, atuou e escreveu o roteiro. Além disso, tem mais de 10 pessoas ali na produção, sendo que metade deles são familiares. Normalmente, nos filmes independentes, eu não pego muitos prints da tela, porque eu acho que perde a graça. Mas esse aqui eu achei muito legal, porque a gente vê o Tom Bombadil aqui com as suas botas amarelas, ou seja, clássicas botas amarelas do livro. E aqui uns nenúfares, que são essas flores que ficam flutuando na água, né? A Vitória Regia é um tipo de... tem essa flor também, que são os nenúfares. Então, aqui eu gostei muito porque tem tudo a ver com o livro. E eu achei essa floresta bem na pegada da floresta velha mesmo, ali perto da terra dos books. Vamos dar um resuminho do como foi a gravação desse filme. Ele foi gravado em três dias apenas, no intervalo de duas semanas. No ano de 2013, no mês de outubro de 2013. A questão é que era inverno nos Estados Unidos. E os Hobbits gravaram descalços, com aquela calça curta. Então, falou que a equipe passou muito frio, né? Tanto que tem muita folha aqui, porque já estava no inverno mesmo, as árvores já estavam bem sequinhas. Eu falei das roupas do Tom Bombadil, aqui da bota amarela, né? Mas todas as roupas foram doadas por brechós da cidade. E todos os valores financiados e todo o dinheiro que envolve a produção foi por doação. Seja pelos pais, familiares, amigos da Hannah Barrow, as pessoas do elenco mesmo, deram dinheiro, tiraram do bolso. E até mesmo as lojas e a comunidade ali da cidade de Athens ajudou a financiar o filme. Uma coisa que eu adoro em filmes independentes são os créditos e os letreiros, porque só tem pérola neles. Esse mesmo é dito que foi feito pela Shari Maiden Productions, ou seja, a donzela do condado. Mas será que existe essa produtora? Não, não existe essa produtora. Na verdade, inventaram esse nome só para ficar bonitinho, para ficar bacana. A única coisa profissional que teve aí foi a ajuda do cameraman, né? Que já tinha experiência, já era uma pessoa experiente em filmagens de filme, que é o Danny Woods. Ele deu uma ajuda profissional, deu uns toques, filmou, mas também não cobrou nada por isso, fez na camaradagem. Vamos aos pontos fortes do filme. Eu gosto sempre de dividir, né? Pontos fortes e pontos fracos. Vamos aos pontos fortes. Aqui coloquei uma imagem do Tom Bombadil. Ele está aqui, com seu chapéu, com a pena azul, com o paletom azul e as botas amarelas. Eu achei uma graça esse enquadramento, o Tom Bombadil e tudo mais. Vamos começar então. Os pontos fortes é que a música é ótima, porque é uma música gravada com instrumentos de verdade. Não é aquele negócio de trilha sonora feita no teclado, sabe? Com aquele som de plástico artificial, sem vida, não. Ficou bonito mesmo. O tema de introdução, que é um violino, achei lindo. Uma graça o tema de introdução. Bem animadão, bem a cara do Tom Bombadil mesmo. Existem ainda dois outros temas que eu destaco. Um é um tema élfico, que é bem naquela pegada do Peter Jackson. E um tema com clima dark, mais tenso, que é justamente para uma cena que precisa desse peso. Ele foi muito bem filmado, editado e tem uns enquadramentos muito bonitos. Um dos enquadramentos é esse aqui, mas o filme inteiro, os 12 minutos, é um espetáculo, recheado de diversos enquadramentos legais. Algumas cenas, inclusive, trabalharam com três câmeras diferentes. Então, conforme você vai andando junto com os personagens, isso dá uma dinâmica, dá uma cara profissional ao filme. O leigo, ele não identifica isso de forma consciente, mas quando você assiste um filme e ele é fluido, ele é bom de se assistir, você nem vê que ele está acontecendo de forma natural, é isso que é o trabalho de um bom jogo de câmeras. Porque um personagem começa aqui, quando ele pula um barranco ele está aqui, quando ele está chegando do outro lado tem uma câmera pegando daqui. Então, esse tipo de jogo tem muito no In the Forest of Tombombadil. Tem algumas cenas legais com câmeras curvas, então você faz um passeio junto com o cameraman, fica até meio como se fosse primeira pessoa, que eu gosto pra caramba. Tem o Zoom In, o Zoom Out, então é bem cheio de coisa, tem inclusive uma cena que o câmera vai se afastando e vai deixando os personagens distantes, assim, dá uma sensação muito bonita. A fotografia do filme também é uma graça. Muita gente tem dificuldade pra entender o que é fotografia e enquadramento. Fotografia é muito mais como você mexe com luz e sombra, escolhendo um enquadramento onde a luz trabalhada de forma inteligente, deixa uma questão mais artística, uma plasticidade bonita na tela. E eles têm aqui, eles têm duas cenas em especial que, assim, eu achei sensacionais. Uma é quando aparece um cavalo e aí tem uma luz ali, como se fosse a luz da lua, no focinho dele. Então, dá um reflexo e tal. Presta atenção nessa cena do focinho, que ela é bem rápida, mas ela é linda. A segunda cena que eu acho muito bonito é quando o Frodo está segurando uma tocha de fogo e tal, durante a noite, fica muito legal. Ainda sobre essa cena do Frodo, ela é uma cena noturna. Então, é muito difícil você filmar cenas noturnas. E é que eles fizeram cenas muito bonitas noturnas. Eu gostei demais. Em especial, uma festa de hobbits, que tem música, tem dança, tem crianças. Tem até um hobbit com síndrome de Down. Eu achei muito legal. E esse rapaz com síndrome de Down é o irmão da Hannah Barrow. Ele é muito fã de Tolkien, inclusive ele decorou algumas falas dos filmes. Então, ele sabe vários diálogos de cor. Eu achei interessante esse ponto. E o legal foi que eu consegui bater um papo com a Hannah Barrow pelo inbox do Facebook. Então, ela me contou alguns detalhes que a gente só vai encontrar aqui no TT. Não tem em outros lugares, mesmo nas matérias que eu coloquei na descrição do vídeo, não tem. Uma delas é a questão do irmão dela com síndrome de Down. E ele ficou um hobbit perfeito. A caráter. Assim, melhor que eu. A indumentária, o figurino é muito bacana. A maquiagem ficou ótima, caracterização nota 10. Os hobbits estão bem diferentes uns dos outros. Eles fizeram mais ou menos como o Peter Jackson. O Sam é mais gordinho. Sendo que no livro não é dito que ele é gordinho. Ninguém sabe disso, né? Mas é dito no livro apenas que o Sam era um hobbit robusto e de mãos morenas. Então, a tendência é que o Sam seja mais fortinho e uma pele mais escura que a minha. Por exemplo, o Frodo é mais a minha pegada, que é mais caucasiano. E o Sam seria mais escurinho aí, mais moreninho. Não se sabe até que nível disso, mas uma mão morena de um hobbit robusto. Fica aí a dica. Eles fizeram o Sam mais gordinho, o Pippin com o cachecol, como o Peter Jackson sugeriu. Fizeram as orelhas pontudas, que é o correto, né? Os hobbits, sim, têm orelhas pontudas. Os elfos, não. Desculpem. A fruta douro está vestida de vestido verde, com cabelo loiro e com as flores no cabelo. O Tom Bombadil, apesar de não ter barba, deveria ter barba, mas como ele é muito novo e não tem barba, eu achei que não ia ficar bacana, mas vou te falar que ficou ótimo. Botas amarelas, chapéu com pena, casaco azul ficou muito bonito. E aquela dança, aquela cantoria, aquela coisa toda do Tom Bombadil, que é clássica, tanto no livro dele, quanto na própria Sociedade do Anel. Mas o texto, o texto é ótimo. Ele é super parecido com o livro. Tem até aquelas perguntas, Who is Tom Bombadil? Quem é o Tom Bombadil? E a fruta douro responde, He is. Ele é. Igualzinho o livro. Então, se você ler o capítulo, você não precisa nem saber em inglês, você já vai entender. É muito bonito. Como foi uma adaptação do In the House of Tom Bombadil, ou seja, na casa de Tom Bombadil, mas eles não tinham dinheiro, nem uma casa para filmar, o que eles fizeram? Eles colocaram In the Forest, na floresta. Então, eles fizeram tudo numa clareira. O filme, basicamente, inteiro acontece numa clareira. Olha que genial. É um filme muito bacana. Vocês vão se divertir assistindo. Como eles não tinham a casa, fizeram por ali mesmo. O legal é que nos créditos, até as crianças e os animais foram creditados. Olha só que bacana. Está todo mundo lá subindo no letreiro. Os pontos fracos do filme. Vamos lá. Não tem. Eu diria que tem um. O filme é curto. Quando você está se animando, querendo mais, ele acaba. Podia ter mais, né? Mas eu, particularmente, não achei nenhum ponto fraco no filme. Me diverti a beça e olha que eu sou chato, hein? Aqui eu coloquei uma fotinho do Tom Bombadil, que é da família da Hannah. E aqui a Hannah, que é a diretora, roteirista e também atuou. Ela está aqui com uma peruca loura. Ela ficou uma graça de frutadouro. Gostei bastante. O Tom Bombadil é ótimo também. Bom, eu bati um papo com ela pelo Facebook. Super simpática ela. Hoje ela está com 20 para 21 anos. E está cursando a faculdade de cinema. Então, eu acho que a gente tem um talento aí bem encaminhado. Ela foi muito gentil no nosso papo. Diz que não tem nenhum planejamento para outros projetos no momento. Em especial sobre Tolkien. Mas me forneceu praticamente todas as informações que estão aqui nesse TT que vocês estão assistindo. Enfim, eu acho um filmão. Fiel ao roteiro. Boas atuações. Ótima trilha. Acabamento e aquele gostinho de quero mais no final. Lembrando que é sempre uma arte sutil de você falar sobre filmes independentes. Porque são pessoas que estão fazendo aquilo ali por amor. Muitas vezes não são profissionais. Estão encaminhando, engatinhando nessa vida de produção artística. Nesse caso aqui, basicamente, ninguém era ator. Em especial porque todos são muito novos. Aqui no TT tem uma playlist com diversos filmes. Eu já falei de quatro filmes independentes e esse aqui é o quinto. Mas ainda estou com dois no gatilho para falar com vocês. Tem mais. Mas eu vou falar de dois em específico ainda algumas semanas aí para frente. Já está saindo. Vocês podem conferir então aqui a playlist. Eu coloquei o link aqui embaixo. Junto com todos esses outros links que eu comentei. Sempre que você for assistir um filme independente, lembre que ali não tem grana e tudo mais. Então ele é bom dentro daquele parâmetro, correto? Mas vão ser incentivadores. Não deixe também de conferir os créditos. Que tem ali até os nomes dos animais, do pônei, do cavalo, do cachorro, dos hobbits e das hobbits. É super bacana, muito legal. Já que muita gente ajudou a fazer esse filme, ajude você a fazer o TT. Você pode ajudar o TT de três maneiras. Curtindo esse vídeo, se inscrevendo, contando para os amigos, ajudando a divulgar nosso trabalho. Você pode estar comprando os livros pela Amazon.com.br. Você não vai pagar nadinha a mais por isso, mas vai ajudar o canal. Aqui embaixo tem um link com diversos livros, em especial de Tolkien, que você pode comprar e já ajuda o canal. Se por acaso o livro que você quer de outro autor não está aqui no link, pede para a gente no inbox do TT lá no Facebook. A gente faz o linkzinho para você. Beleza? A outra forma de ajudar é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho está aqui embaixo. Você escolhe o valor. E se quer fazer mensal, avulso, um pouquinho, um pocão, um muitinho, um muitão, ajuda a nós que está valendo. Aliás, quero agradecer aos padrinhos e madrinhas, porque esse vídeo é o primeiro vídeo que eu estou com uma câmera nova. Olha que bacana. Agora eu e o Sérgio estamos com a mesma câmera, que filma em Full HD. Uma iluminação, você está vendo como está mais bonito hoje? Sabe por quê? Porque é a primeira vez que eu estou me vendo enquanto gravo. É, eu estou me vendo. Estou olhando para vocês, olhando para mim, olhando para o meu roteiro. Está muito bacana. E isso só foi viável graças aos padrinhos e madrinhas. Muito obrigado, pessoal. Peço que vocês não deixem de seguir a gente nas nossas mídias sociais. Sigam o nosso Instagram, o Twitter, vão no nosso blog, leem umas matérias. Sigam a gente na fanpage do TT. Sigam a gente também lá no grupo do Dragão Verde, nosso grupo de discussões do Facebook. E não deixem de comentar aqui embaixo, porque os comentários sempre que são o nosso combustível para continuar trabalhando. Espero que vocês gostem do filme. Deixem aqui a opinião de vocês, qual foi a percepção que vocês tiveram do filme. E não deixem de seguir a gente, hein? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Um grande abraço. Namarie. Não deixem de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis, e O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. Tchau, 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 tchau.